No toque de cabeça, pintou o gol! Goooool do Barcelona! Munir, camisa número 9! Cruzamento na segunda trave, ótima assistência pra ele! E aí sem travante, no lugar certo, na hora certa! Só testou e saiu pro abraço! Agora, 1 para o Barcelona, 0 para o Tottenham, que assistência do Rafinha! E nessa foi bem o Munir Rodrigo Bueno! Posição legal, tanto do Rafinha quanto do Munir, é a dupla de ataque no 4-4-2. Os dois estão mais adiantados e fizeram uma boa trama. Não é Messi e Suárez na frente. O Munir já foi questionado muitas vezes no Barcelona. Viranda. É um bom switch de play. Outro para o Rafinha. Across goes Walker-Peters. Isso é Arthur. Good effort! Oh, é um ótimo gol. Um bom gol. Um bom gol. Um bom gol para o Rafinha. 2-0, 21 anos de idade, e a fãs aqui, talvez veja a futura star, um magnífico gol, e é 2-0 para o Barcelona. Bom, o que a forma de se introducê-se para os seus supporters, que foi um gol de alta qualidade, o primeiro foi bem-carnado, de novo, a grande switch da esquerda para o lado, Rafinha, essa vez, ele cortou o seu favorito, e ele voltou para o Arthur, ele tem tempo para tomar a touch, mas quando ele toma a touch, ele sete-se para o final, e o final é exquisito, a way para o lado lado, giving o golfe, absolutamente não chance, dois superbe gols para o Barcelona, real test agora para o Spurs. absolutamente sublime, Amar, Bennington, também, no chiste, Nkudu, Ben Davies, com licença para o forward, foi bem, muito bem, o chance, por Cristian Eriksen, o grande bloco, o son, 2-1, o início bloco, por Cuenca, para denar Eriksen, mas foi o South Korea, outro motivo para os de vocês, para os de vocês, para os estados, para o tempo, até mais tarde, Spurs, again, Nkudu e Son, para o aim for, outra chance, para Orie, oh, good delivery, Son, ele não sabia o que era, o chance, foi que era, foi que era, foi que era, é Nkudu, e é 2-2, 2-2, para o Spurs, para o fim,